A artista de rua mostra o seu valor nos sinais de trânsito das grandes avenidas de Natal. A arte se expressa através das mãos de palhaços e malabares do asfalto, que exibe verdadeiros espetáculos a céu aberto, sobre o olhar desconfiado da maioria dos motoristas que circulam pela cidade. O palhaço Enaldo Lima trabalha há 11 anos na avenida Roberto Freire e arranca sorrisos com criatividade e bom humor, sempre cantando em inglês. Sou de Mato Grosso, nasci em circo, sou sicense. Vim para aqui em Natal, faz 11 anos que eu saí de circo, estou aqui no Sinal há 11 anos. As pessoas sempre me ajudam, é daqui que sai o meu sustento, me dão cesta básica, me ajuda muito. Isso eu agradeço muito a Deus. Carlos Eduardo, 25 anos e ex-morador de rua, constrói sua casa e sustenta a família com dinheiro carregado honestamente no Sinal. Eu faço 50 vezes, faço 60 reais, 70 reais e eu não desanimo por isso. Para mim está legal, porque é honestamente, é um trabalho digno. Nós vivemos aqui na rua, mas isso é uma arte. Nós somos artistas de rua, você sabe que para a vida de ser um artista não é fácil. Bruno Pedrosa, natural de Brasília, com formação em mecânica industrial e massoterapia, gostaria de ser visto pela população como artista e não como vagabundo. A forma que as pessoas tratam o artista na rua aqui, às vezes é um pouco estranho. Nem sempre é bom, nem sempre te olham com bons olhos. Às vezes as pessoas te olham como vagabundo. Ah, é mais um vagabundo, não um artista, entendeu? As pessoas não veem que existe uma pessoa por trás do malabares ou daquela apresentação que vive, que tem conta para pagar, que tem mulher, que tem filho. Então, assim, eu sou um artista e eu vivo disso. Quando não estou trabalhando, estou desempregado, é esse o meu emprego. É o que vai pagar a comida da minha casa, vai pagar as minhas contas, a pensão da minha filha e tudo mais. Então, as pessoas podiam mudar um pouquinho essa visão. É o que vai pagar a comida da minha filha. É o que vai pagar a comida da minha filha.